O que você faria se pudesse ter o pai perfeito? Um pai que pudesse te dar tudo o que você quisesse. Te levasse pra viajar, te desse as melhores roupas, o melhor quarto. Bem, isso é tudo que eu não tenho. Pete Henderson, é só mais um adolescente rebelde, que não dá valor a absolutamente nada. Ei Pete, você não acredita pra onde eu vou viajar? Meu pai me pagou uma passagem pra Nova York. Poxa cara, que sorte. Eu nunca nem saí do país. Deve ser o máximo ter um pai que pode te dar tudo. Vem, aproveite sua viagem. Ei filhão, cheguei do trabalho agora. O que acha de a gente se divertir um pouco? Já tá tarde, eu não tô afim. Quer saber? Eu já tô farto. Você trabalha mais de oito horas por dia e nunca me deu nada. Meu amigo Rick ganhou uma viagem pra Nova York do pai. E eu nunca ganhei nada. Mas filho, é que o papai não tem dinheiro agora. É sempre a mesma desculpa. Eu te odeio! Como eu queria ter o pai do Rick. Que pudesse me dar tudo. Desejos podem se tornar realidade. Assim Pete, consegue realizar o seu desejo de ter um pai rico. Eu estou no quarto do Rick? Então quer dizer que... Eu tenho um pai rico? Bom dia, filho. Bom dia, filho. Bom dia, pai. Bem, como eu estou sem tempo, eu não poderei tomar café. Eu deixei o dinheiro do seu lanche na estante, tá bom? Até a noite. Comporte-se, hein? Até. Bem, pelo menos eu tenho o dinheiro do lanche. Filho, o café já está na mesa. Você não vem? Não, valeu. Eu estou atrasado. Bem, eu não posso me atrasar, né? Pai, então, você quer sair comigo hoje? Estou ocupado. Então, pai, você quer ir no parque comigo hoje? Estou ocupado. Estou ocupado. Henrique, como estão as coisas na sua casa? Melhor é impossível. Meu pai sempre me enche de atenção. Você sabe, né? Depois da morte da minha mãe, ele ficou responsável por tudo. Mas ele sempre está com um sorriso no rosto. E toda noite, ele sempre me conta a história da vida dele. Quer ouvir uma história? Sai fora. Eu não sou mais uma criança para ouvir historinhas. Agora saia, que amanhã eu tenho que acordar cedo. E a minha vida é bastante humilde. Mas o que não falta lá em casa é amor. E a sua vida? Como está? Não, com certeza deve estar ótima. Você pode ter tudo. Deve ser o máximo poder pedir tudo o que você quiser. Acredite. Amor e atenção é a melhor coisa que pode se receber. Você tem uma vida de ouro, Rick. Agora eu te entendo. Hã? Como assim? Eu não estou te entendendo. Por acaso você não seria... Pete Henderson? O melhor amigo do meu filho? Sou... Sou eu, sim. Bem, ultimamente eu estou guardando dinheiro para fazer uma surpresa para ele. Não é muito, mas eu espero que ele goste. Pai, o que você está fazendo aqui? Eu saí um pouco mais cedo do trabalho? Bem, eu comprei um presente para você. Espero que goste. Não é lá muito caro. Mas é de coração. Tudo para ver um sorriso no rosto do meu filho. Que vergonha você está fazendo eu passar. Além de me dar esse presente horrível. Por que você tinha que ser pobre? Meu amigo Rick ganhou um PS4 ontem. E você me dá isso? Que ridículo. Me perdoa. Eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo. Eu queria que tudo fosse como antes. Eu estou arrependido. Eu sou um péssimo filho. E aí, meu filho? Cheguei do trabalho. Pai! Me perdoa, pai. Por favor. Todo esse tempo eu só pensava em dinheiro. Em ter um pai que pudesse me dar tudo. Mas eu já tinha tudo o que eu precisava. Eu tenho todo o amor e carinho que um pai pode dar. Eu sempre quis ouvir isso. De você. Eu te amo. Você é meu herói. Olá, pessoal do canal Procópio. Tudo bem com vocês? Aqui é a mãe do Procópio. Hoje eu vim passar uma mensagem muito importante sobre a família para vocês. Queria dizer que a família é um bem precioso que devemos fazer de tudo para preservá-la. E que a melhor maneira para isso é conviver bem uns com os outros na base do amor, humildade, respeito e perdão. Galera, não esquece de deixar o like. Aqui.